Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a vida em movimento. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito no nosso trabalho. E você que ainda não é inscrito aqui na TV Transporta Brasil, se inscreve aí para receber vídeos sobre a vida em movimento todos os dias, viu? E olha só, hoje é dia de a gente trazer para vocês os 10 caminhões mais vendidos do ano de 2021. Esse ranking aí que é tão acompanhado pela galera. E a gente sabe que em 2021 o mercado teve aí 127.357 caminhões emplacados, de acordo com os números da Fenabrave, que é a Associação dos Distribuidores de Veículos do Brasil. Em comparação com 2020, tivemos 89.173 unidades naquele ano e a gente tem então um aumento de 42,8%. Um bom aumento, um bom crescimento da indústria de caminhões do Brasil, apesar de todos esses efeitos aí da pandemia, né? Mas chega de papo, vamos à lista dos 10 caminhões mais vendidos do Brasil em 2021, considerando todas as categorias. Em décimo lugar está o Mercedes-Benz Actros 2651, que teve um grande lançamento aí em 2019, um caminhão conectado e digital da Mercedes-Benz. E ele fechou 2021 com 3.467 emplacamentos. Em nono lugar está o Scania R540, que é o motor mais potente da linha da Scania, muito usado para puxar bitrem, muito usado no agronegócio, né? E esse caminhão terminou o ano de 2021 com 3.501 unidades emplacadas, de acordo com a Fenabrave. Outro Mercedes-Benz aparecendo aqui no ranking, em oitavo lugar está o Acelo 1016, caminhão urbano aí, caminhão que é utilizado no transporte leve e teve 3.737 emplacamentos no ano passado. Outro caminhão leve no ranking, Volkswagen Delivery 970, aparece em sétimo lugar no ranking dos mais vendidos de 2021, com 3.820 emplacamentos. Em sexto lugar, o campeão de vendas dos semi-pesados, outro Volkswagen, o Constellation 24280, o caminhão que trouxe aí o motor MAN D08, que utiliza o EGR, né? Não usa o Aila 32 como diferencial, e ele fechou o ano passado com 4.205 emplacamentos. Em quinto lugar, aparece o Volvo FH 460, que teve 4.285 emplacamentos. A DAF, que é a concorrente que entrou por último nessa competição, já aparece em quarto lugar, com seu modelo XF, com 5.391 unidades emplacadas. Em terceiro lugar, o líder absoluto do segmento de médios, o Volkswagen Delivery 1180, teve 6.065 emplacamentos. Em segundo lugar, ficou o Scania R450, com 6.772 unidades emplacadas. E o campeão de vendas do mercado de caminhões em 2021, foi o Volvo FH 540, que teve 8.935 unidades emplacadas. E você acompanha esse ranking dos caminhões mais vendidos todo mês, aqui no Portal Transporta Brasil. E não vai perder aqui, na TV Transporta Brasil, nossos próximos vídeos, porque a gente vai trazer também o ranking dos caminhões mais vendidos do ano passado, por categoria, viu? Olha, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você transporte o Brasil com carinho e com segurança. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal, e a gente se vê amanhã com mais um vídeo sobre transportes e a vida em movimento. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho